Salve rapaziada, Marcos aqui. O blog Terminal Roots tem a fama de apresentar coisas diferentes. A gente já fez uma postagem sobre o Jaiton, que é uma linguagem de programação que mistura o Java com o Python. É bem interessante, muita gente gostou e fez bastante sucesso. Para entrar no clima de 2020, a gente postou também uma mistura de Dino ou Deno com Laravel, que é o Denovel. Mas que porra é essa? Só que esse projeto aqui é ainda mais interessante, porque é um Shell Script orientado a objetos, ou melhor, Shell Script misturado a C++, que é o Shell++. Eu já tive essa ideia uma vez, eu falei, nossa, será que é possível criar algo desse tipo? E como eu tive aquela ideia que eu postei na internet, criar um Docker escrito em Shell Script, antes eu dei uma stalkeada na internet, para ver se alguém já não tinha uma ideia similar à minha, e encontrei o Boker, inclusive a gente tem uma postagem sobre ele. Já nesse caso aqui, eu encontrei várias soluções. Só que teve um desses vários projetos, que me chamou a atenção, que é criado por um brasileiro, um cara lá de Campinas, São Paulo. Os demais, a gente vai ver no final sobre eles, outros projetos, também são bons. E outros, eu vou colocar na postagem do blog, que o link vai ficar na descrição. Então, para a gente acessar esse projeto aí, o Shell++, é lá no github.com, barra, AlexST07, barra, Shell++. Aqui você vai ter várias informações, a introdução, que é mais uma linguagem de programação. Ela tem alguns recursos aqui, inclusive aqui eu utilizo a Glub, mas a gente vai ver um problema aí com esse Glub. Ele executa comandos estilo bash. E aqui você tem já um exemplo de como você utiliza. Eu tenho até trycat, entre outras coisas. Inclusive utiliza classes, a gente vai ver aqui uma classe para números complexos, classe complex. E aqui embaixo, tem como a gente construir. Você vai precisar compilar o código dessa linguagem do Shell++, e aí você vai precisar de algumas dependências. Para a galera que utiliza o apt, eu já tenho um apt-get aqui, você vai precisar de um compilador, aí talvez o GCC ou qualquer outro. Você vai precisar do CMake, a gente tem uma postagem também sobre o CMake no blog, e o Make, no caso o Gnu Make. Se você tiver no apt, existe um pacote chamado Build Essential, basta você usar esse comando, sudo apt install, Build Essential, aí ele já instala a maioria dessas ferramentas de uma vez só. Só que depois você vai ter que instalar o CMake separadamente. Primeira coisa para a gente instalar, a gente vai ter que clonar. Bom, aqui ele está mostrando a clonagem com o SSH. Algumas pessoas podem ter problemas, talvez é porque essa postagem é um pouco, essa documentação está um pouco desatualizada. Mas a gente não vai utilizar via SSH, e sim via HTTPS. Detalhe, quando a gente clonar via HTTPS, você olhando aqui pelo código, eu percebi que tem um submódulo. Se você clicar aqui nesse diretório, você vai lá para outro repositório, que é o globe.cpp. E não adianta você tentar compilar sem ele, porque ele fala que é opcional, mas não é. Porque se você vir aqui em src, aqui em úteis, tem um arquivo chamado globe.cc, que ele faz o include justamente daquele diretório com o arquivo lá de dentro. E se você clonar isso aqui, sem ser de forma recursiva, esse diretório globe.cpp será baixado, só que ele ficará vazio. Então a gente vai copiar aqui o url do repositório, vamos aqui abrir um terminal, e vamos dar um git clone, no caso recurse, aí tem recursive, mas vamos utilizar o recurse submódulos-j8. E aqui a gente cola o nosso link HTTPS. A clonagem dos arquivos é bem rápido, clonou com sucesso. Se a gente entrar agora no nosso shellbus plus, lá no nosso globe, no arquivo globe, cpp já tem arquivos, e os arquivos aqui estão como ele orienta lá, primeiro a gente precisa utilizar o cmake. Para utilizar o cmake, você tem que criar o diretório chamado build e já entrar nesse diretório que você vai criar, tá? Aqui dentro você vai rodar o comando cmake, veja só, se você tiver dois compiladores, se você quiser compilar com outro compilador, você pode dar um export, por exemplo, cxx e procurar o caminho que está o outro compilador. Nesse caso aqui, vamos tentar com o slang para ver se ele encontra, tá? Se der um eixo aqui em cxx, já tem lá o slang, mas o meu sistema por default já é o gcc. E agora vamos dar um cmake com os arquivos atrás, ele vai gerar o arquivo makefidd para a gente. Próximo passo aqui após você rodar o cmake, é simplesmente você rodar o make, ele vai construir todos os arquivos. Essa parte aqui vai demorar um pouco, assim que estiver finalizada, nós retornaremos para a gente começar a rodar alguns exemplos aí. Ok, pessoal, terminou aqui a compilação, 100%, já foi criado o arquivo executável binário. Bom, eu esqueci de falar para vocês, se você utiliza a Gentoo, lógico, você não precisa instalar mais nada, porque o Gentoo já é um sistema especialista em construir binários. Então, aqui você vê alguns warnings, mas não se preocupe que, por exemplo, ele criou uma variável do tipo sizeT e provavelmente esse level aqui foi criado em int, mas funciona, não vai ter nenhum problema isso aí. Bom, após compilado, você vê que ele fala que fica construído no diretório shell shppi, você já pode usar diretamente ou você pode aqui rodar um sudo make install. Como eu já tenho um pasta aqui, armazeno binário para eu fazer os meus testes desse tipo, eu não vou rodar esse comando, mas se você quiser rodar em shell, shell, olha lá, o shppi já está aqui. Eu vou fazer o seguinte, como a minha variável path já está definida para esse shppi, eu vou copiar para um diretório que eu tenho que eu guardo binários como eu havia dito, opa, ponto local bin. Vou mandar para lá. Só que agora eu vou dar um chmod de execução, permissão de execução, lá no meu barra ponto local bin shppi, tá? E vamos começar os testes aqui. Vamos testar com os exemplos que ele ofereceu aqui para a gente. Vou pegar um exemplo bem simples para a gente começar aqui, o hello world. Então, se você usar esses dois aqui, ambos vão funcionar. Você copia aqui e vamos criar um arquivo de exemplo aqui chamado hello.sh. E aqui dentro a gente não vai colocar cabeçalho nem nada no JavaScript. A gente vai rodar diretamente com... Bom, o meu vinho eu coloquei ele para criar um cabeçalho com o arquivo não existe. Então, veja só, salvando aqui e saindo, rodar shpp hello, ele já printa os dois. Vamos modificar aqui, colocar só o print aqui no estilo Python. Vamos mudar aqui para olá. Vamos ver se ele já encontra também acentos, né? Shell++. Salvar aqui, rodar de novo, olha lá, olá, shell++. Funcionou. Vamos para mais um exemplo aqui mais interessante. Vamos tentar tentar aquele bloco tri-catch. o tri-catch. Vamos supor que a gente copie aqui que a gente vai tentar no... Então, é isso aqui e vou colocar o tri-catch. Aqui eu vou colocar um outro repositório qualquer que não existe. Ele vai ter que entrar nesse bloco aqui porque é um tri-catch, né? Limpar aqui, vamos mudar o shpp. Vamos mudar um pouquinho o diretório aqui, né? Que já tem de clonô, né? Vamos colocar um repositório bem esquisitão aí. Salvar aqui. Vamos agora dar um shpp. Parece que funcionou esse tri-catch aí. Vamos para a parte que mais interessa a gente, classes. Aqui, ó. Vamos pegar isso aqui, esses números complexos. O comentário é igual ao shell script mesmo. E vamos lá no nosso vim e relou e vamos colocar a nossa classe. Nesse caso aqui ele vai ter que gerar um número complexo pra gente. shpp. Relou aqui. Não veio nada. Vim aqui. Vamos dar um print aí, né? A gente não copiou o print aqui. O print-c. Vou colocar o print aqui. Esse é hpp. Olha lá. Gerou um número complexo 3 mais 5i. Então, tá funcionando aqui o projeto do Alex. Bem interessante. As funções aqui no estilo as linguagens de programação diferentes do shell. Como eu havia dito pra vocês, existem outros também. Tão legal quanto esse aqui. Um dos projetos interessantes aí também é o bash ou o framework que é o bash infinity. e você vê que ele tem uma sintaxe de métodos estáticos aqui. Log, addout, app, debug. Além desse shell, esse bash ou o framework, existem outros também como esse aqui. Bash ou o. Ele é bem um pouco parecido realmente com o c++ esse aqui. Também interessante, eu vou deixar esses links do bash ou o framework, bash ou o somente, inclusive do shell mais mais, disponível pra vocês no link da descrição com outros também. Eu, sinceramente, achei a ideia interessante, não sei se eu vou implementar no meu dia a dia isso aqui, mas vai servir aí pra quem gosta de estudar código, ver como funciona, ver qual foi a técnica que ele criou aí. Você avança bastante aí em conceitos de programação quando você vê projetos iguais a esse aqui que é o shell mais mais. Futuramente, a gente vai ter mais conteúdos aí sobre shell script e c++ aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um forte abraço. Até mais.